Olha, tá surfando, tá surfando, adianta, adianta? Me dá, me dá, me dá, me dá. Isso. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, aqui. Paralisa, paralisa. A gente manda pra paralisa. Não, 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 não tem uma. Ele tem saída, não tem saída. Não tem saída, atrapa a volta, atrapa a volta. Foi, corre. Isso, Fael, linda. Foi, filha da puta Lol, peguei meu all pra caralho Bora, pera aí Bora, meu all deu também depois Mas bora sair daqui primeiro, que aqui é ruim Caralho, mas eu matei de novo Ah, é aqui nesse canto, eu tava indo pelo outro lado Calma, calma, deixa eu tiro o super Desintegra